Neste Dia dos Pais, marque momentos inesquecíveis no tempo de quem você ama. Relógio Oriente Solar Tech a partir de 12 vezes de R$ 38,20. Relógio Oriente Diversos Modelos a partir de 12 vezes de R$ 24,90. Relógio Oriente Dourado 12 vezes de R$ 29,90. Neste mês, toda loja em 12 vezes sem juros no cartão. Ótica e Relojoaria Pérola. Três lojas em Pirigui. Relógio Oriente Diversos Modelos